Éramos quatro portugueses Éramos todos de Portugal Mas nenhum do continente Era só Miguel e a Terceira E lá do Pico e da Madeira Era só Miguel e a Terceira E lá do Pico e da Madeira O organista era do Pico O baterista da Terceira O violabaste só Miguel Eu nasci na Madeira Os imigrantes acabaram Eu continuo com a brincadeira Era só Miguel e a Terceira E lá do Pico e da Madeira Era só Miguel e a Terceira E lá do Pico e da Madeira Tanto tempo se passou Até custa acreditar Que o conjunto acabou E não voltou mais a tocar E o conjunto acabou E não voltou mais a tocar Era só Miguel e a Terceira E lá do Pico e da Madeira Era só Miguel e a Terceira E lá do Pico e da Madeira Era só Miguel e a Terceira E lá do Pico e da Madeira Era só Miguel e a Terceira Era só Miguel e a Terceira E lá do Pico e da Madeira E lá do Pico e da Madeira E lá do Pico e da Madeira Eu fui a São Miguel e eu fui lá na Romaria Eu fui a São Miguel e eu fui lá na Romaria Dei a volta à ilha toda A pé com muita alegria Dei a volta à ilha toda A pé com muita alegria já está Também fui a Terceira Vir a linda tourada Também fui a Terceira Vir a linda tourada Veio uma pancada de um toiro Fica com a perna enchada Veio uma pancada de um toiro Fica com a perna enchada 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 Eu quero que dances bem e que tenha muito espaço para eu dançar também Ai quem me dera poder ter da minha vaira Para dançar-te este balinho, o jeitinho da madeira Ai quem me dera poder ter da minha vaira Para dançar-te este balinho, o jeitinho da madeira Levanta o pé, dá um passo para a frente Um jeitinho para o outro lado, vás animar toda a gente Levanta o pé, dá um passo para a frente Um jeitinho para o outro lado, vás animar toda a gente Ai, 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 dança bem este balinho Ai, 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 devagar, devagarinho Ai, 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 eu quero que dances bem e que tenha muito espaço para eu dançar também Ai, 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 dança bem este balinho Ai, 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 devagar, devagarinho Ai, 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 eu quero que dances bem e que tenha muito espaço para eu dançar também Ai, 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 eu quero que dances bem e que tenha muito espaço para eu dançar também A Maria se casou no mês de São João Casou com o Manuel agora quer exparação Ela é tão engraçada, tem um sorriso bonito Passa a vida a passear, não faz caso com o marido Dá-me a tua mão, eu quero te ajudar Pensa bem na tua vida, ela vai melhorar Dá-me a tua mão, eu quero te ajudar Pensa bem na tua vida, ela vai melhorar Vou falar com ela, e o marido também Lá na casa dela, com o pai e a mãe Tudo vai se resolver, quando não fosse nada Vou te dar um conselho e vais voltar para casa É só Miguel, e a terceira E lá do pico e da madeira É só Miguel, e a terceira E lá do pico e da madeira É só Miguel, e a terceira E lá do pico e da madeira É só Miguel, e a terceira E lá do pico e da madeira É só Miguel, e a terceira E lá do pico e da madeira